Para a construção dessa carta, a gente teve que trabalhar bastante com essa questão do amadurecimento, porque a minha visão do mundo com 15 anos é completamente diferente da visão do mundo de uma pessoa com 45 anos. A gente teve que procurar essa harmonia, conciliar essas perspectivas diferentes para conseguir construir essa carta que falava do futuro, que já é uma coisa meio utópica. Foi bem complexo, mas esse foi um bate-papo interessante mesmo, conseguir ver esse tipo de maturidade diferente entre os tipos de idade etária. Eu acho que pensar no futuro é uma coisa meio complexa, porque a gente não pode enxergar os fatores externos da gente que influenciam um pouco nessa mudança. Mas, essencialmente, aos 45 anos de idade, eu quero ser um catálogo de experiências, sabe? Colecionar mesmo vivências e poder observar nelas esse processo de amadurecimento.